O que é o Acordo? O que é o Acordo? Muito duro a evolução, muito dura a evolução da reunião. Ontem o governo apresentou os valores iniciais, já dizendo que era o limite. De qualquer forma, nós lutamos e criticamos e solicitamos com muito vigor que esses valores fossem alterados, fossem melhorados, sob pena de a categoria não aprovar, depois de uma espera de quase oito anos. Hoje a reunião continuou, estamos aqui com a ata da reunião na mão. Os limites, as travas impostas do decreto foram retiradas. Deixamos muito claro que esse acordo é apenas com relação ao bônus de eficiência, ou seja, a conclusão do acordo firmado em 2016. A categoria não está impedida de apresentar as pautas reivindicatórias que nós já deliberamos em agilhão anterior. Existe um cronograma que a gente precisa seguir. O governo nos deu três dias para a realização da Assembleia. Após a realização da Assembleia, o governo tem dois dias para assinar o termo de acordo e após a assinatura do termo de acordo, 15 dias para finalmente publicar o decreto. Então, se preparem, não queremos apresentar os números. A ata da reunião nós iremos colocar junto ao material da GNU. Deveremos estar convocando a GNU para os próximos dias e a categoria tem que estar preparada. Na nossa opinião, e foi um compromisso que as entidades assumiram durante a reunião, de encaminhar favoravelmente a proposta, a aceitação da proposta oferecida. Então, a gente entende, como bem, que a proposta é extremamente razoável e que a categoria deve sim aceitar. Hoje à tarde nós teremos uma live das 18h com os delegados sindicais, das 19h com todos os filiados. E a gente pode esclarecer melhor as questões discutidas nessa negociação que partiu de um pressuposto básico, que é a definição da base de cálculo no nosso decreto de atribuição. Desculpa, o decreto regulamentador do bônus. Não se discutiu aqui a alteração da lei, porque esse é um outro fora de discussão relacionado a outras questões que nós vamos ainda tratar. Mas, no decreto, a gente consegue ali assegurar os valores máximos de acordo com as projeções que a gente tem do fundado, inclusive do crescimento do PIB nacional. E por isso que a gente entende que é um excelente acordo, garante realmente a variação do nosso bônus de deficiência dentro desses limites do próprio crescimento do PIB nacional. E entendemos que a categoria deve aprovar e vamos encaminhar para a deliberação, porque agora a gente tem algo mais concreto para a categoria analisar. Colegas, realmente, presidente, é um dia de muita emoção. Cumpriu uma negociação com o governo, depois de tanto tempo sem nem ser percebido. Cumprimos desde ontem para cá, em reuniões constantes, com o ministro Amazena e com o secretário. Avançamos muito de hoje para cá e esperamos realmente que a categoria entenda que é o limite que se pode chegar nesse momento. Negociar é a arte do possível. Realmente, essa diretoria tem compromisso com a categoria e chegamos ao nosso reino no limite desse momento. Voltamos com o apoio de todas as categorias.